Pra começar, obrigado por terem vindo. E eu já vou começar. Agora, se pudessem melhorar uma coisinha sobre o reino, o que seria especificamente? Oh, senhor, hein? Se eu tivesse que escolher uma coisa específica, provavelmente eu diria... nada. Isso é ótimo. Quantas pessoas, no geral, estão contentes com o que o novo rei está fazendo até agora? É difícil fazer pior que os últimos idiotas. Tudo bem, Hector. Então vou colocar você na lista de contente. Eu mereço. Olá, olá, olá. Desculpem o atraso. O trânsito estava um pesadelo. Do que vocês estavam falando? Das coisas favoritas sobre o rei Julian? Tudo bem. Vamos dar uma volta na sala, trocar boas ideias e não existem respostas erradas. Não devo ser o único que percebe que este é o rei Julian com um bigode falso e mal feito. O quê? Quem dera eu fosse o rei Julian. Não, eu sou apenas um lêmur normal e como que se chama? Cadeira, lêmur e mesa. É, cadeira, lêmur e mesa. Sou eu. Não? Não vamos fazer isso. Peraí, ninguém quer ficar e bater um papo com cadeira, lêmur e mesa? Sou eu, Maurice. E não é meu bigode de verdade. Não diga, não acredito que é você. Então eu acho que me saí super bem. Jura? Nem passamos da primeira pergunta. Isso, mas não tá vendo não? O 1% que estamos procurando, meu querido, é o Hector. Hum, ele parece odiar muito todas as coisas e todo mundo... Agora eu só preciso convencer um lêmur que odeia tudo de que ele gosta de mim. Quase parece fácil demais. A verdade está à solta. E quando eu encontrá-la, vou fazê-la implorar piedade. Toque, toque! Quem é? Sou eu, o Rei Julian. O que foi agora? Eu vou direto ao assunto. Gostei. Eu queria passar aqui pra dizer que foi ótimo te ver mais cedo, amigão. Um amigo precisa ver como é que o outro tá, ter certeza de que tá tendo um ótimo dia e que nós dois gostamos muito de mim. O dia está ótimo, então tchau. Uh, Hector. Adoro o jeito que a gente brinca um com o outro. Sempre com momentos divertidos, esquisadinhas. Viu? Eu tô rindo agora. Não é uma sensação boa? Não. Ah, mas que bela casa, garoto. O que você tá construindo, hein? Minha obra-prima. Estou fazendo há um ano, mas estou quase acabando. Valeu a conversa. A porta é ali. Eu sou show de bola com as minhas patas. Existe uma nobreza profunda no ato da criação. O mundo seria um lugar muito melhor se todos com certeza fizessem arte e ninguém trabalhasse mais. Eu acho que foi demais. Os curandeiros garantiram que ele vai se recuperar por completo. Bom... Mas... Como pode? Por quê? 83% de aprovação? Como pode estar piorando? Isso é o contrário do que eu estava esperando. Ah, Hector tem uma família enorme, querido. Eles não são seus maiores fãs no momento. Mas 83%? Isso ainda é muita coisa. Está alto. Nem sei por que eu ainda tento.